Uma tarde cheia de diversão, curiosidade e interação entre os alunos de uma escola particular e os assistidos da ADFIP, Associação dos Deficientes Físicos de Poços de Caldas. As crianças puderam experimentar, como é o dia a dia, de uma pessoa portadora de necessidade especial, por meio das oficinas. Para que eles vivenciassem por meio das oficinas o que é ser deficiente. Então assim, a gente tem a oficina de cadeira de rodas, a gente tem aqui a oficina da parte pedagógica, onde eles precisam entender como eles escrevem com o adaptador, temos a oficina de comunicação suplementar alternativa, temos a oficina da fisioterapia, onde eles podem sentir o que é uma cama ortostática, o que é não sentir uma perninha pela dificuldade do peso. Então tudo isso a gente está oferecendo hoje para eles. E fora que o nosso final vai ser com um grande piquenique, onde todos poderão se interagir uns com os outros. Cerca de 50 crianças do ensino fundamental participaram das atividades. A escola vem trabalhando diariamente a questão da inclusão social com os alunos. Já era um estudo que nós estávamos fazendo em sala de aula sobre as escolas com alunos portadores de necessidades especiais. E a gente teve o convite de vir conhecer esse espaço tão maravilhoso, tão encantador, onde as crianças estão interagindo e podendo perceber um pouquinho de um outro mundo deles, né? Maria Fernanda sofre de uma síndrome rara que ocasiona um encurtamento nos nervos. Duas vezes por semana, ela vem da cidade de Caldas receber o atendimento na ADFIP. Para Maria Cleide, quanto mais houver ações assim entre as crianças, melhor será para a sociedade. Para as outras pessoas, ver a importância que tem outras crianças deficientes e para os pais se conscientizar de explicar as crianças, porque tem gente que tem preconceito. Então todos nós somos iguais, só que cada um tem a sua limitação, as suas dificuldades. Mas é muito importante outras crianças estar junto com eles e para eles também conviver com outras crianças. E pelo visto, essa garotada aqui entendeu muito bem a importante lição do dia. Tá encontrando poucas dificuldades? Sim. Mas experiência é diferente hoje? É. Eu gostei daquele negócio que fica na perna e não consegue dobrar o joelho. Foi uma descoberta bem legal. A gente tem que andar de uma perna, é muito difícil. E também a maca, a gente sente que vai cair quando ela está chegando para frente. Ah, é muito legal. É muito legal experimentar o que eles usam, assim, né, na ADFIP. Tchau. 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 Tchau, tchau.